Bem-vindo ao podcast Napoleão Academy. No episódio de hoje. Indicações da drenagem linfática facial e benefícios para profissionais de harmonização orofacial. A drenagem linfática facial é uma técnica terapêutica amplamente utilizada na área da estética e saúde. Especificamente para os profissionais de harmonização orofacial, ela se torna uma ferramenta valiosa para promover a saúde e o bem-estar dos pacientes. Neste artigo, exploraremos as indicações da drenagem linfática facial, destacando seus benefícios e sua relevância para os profissionais que atuam nessa área. Compreender os fundamentos e aplicações dessa técnica contribuirá para um melhor atendimento e resultados satisfatórios em tratamentos de harmonização orofacial. O que é a drenagem linfática facial? A drenagem linfática facial é uma técnica manual altamente especializada e precisa, que utiliza movimentos suaves e rítmicos para estimular o sistema linfático facial. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e gânglios linfáticos responsáveis pela remoção de resíduos metabólicos, toxinas e excesso de líquidos do organismo. Durante uma sessão de drenagem linfática facial, os profissionais habilidosos aplicam esses movimentos em pontos estratégicos do rosto e pescoço, seguindo o trajeto dos vasos linfáticos. Essa técnica precisa visa estimular o fluxo linfático, melhorando a circulação e promovendo a oxigenação dos tecidos faciais. Ao estimular o sistema linfático facial, a drenagem linfática promove a eliminação de líquidos retidos, reduzindo significativamente o inchaço e o edema. Isso é particularmente benéfico após procedimentos estéticos faciais, como preenchimentos ou bichectomia, onde o inchaço é uma resposta comum. Além disso, ao promover a eliminação de toxinas e resíduos metabólicos, essa técnica terapêutica auxilia na purificação dos tecidos faciais, resultando em uma aparência revitalizada e radiante. A melhoria na circulação linfática e a oxigenação dos tecidos faciais também contribuem para a estimulação da regeneração celular. A drenagem linfática facial promove um aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos, entregando nutrientes essenciais e oxigênio necessário para a saúde e vitalidade da pele. Isso, por sua vez, ajuda a reduzir a aparência de rugas e linhas de expressão, melhorando a textura e a luminosidade da pele. Portanto, a drenagem linfática facial vai além de ser uma técnica relaxante e estética. É um processo terapêutico que atua em nível celular, proporcionando uma série de benefícios, como redução do inchaço, melhoria da circulação linfática, oxigenação dos tecidos e estímulo à regeneração celular. Esses efeitos combinados resultam em uma pele mais saudável, revitalizada e com uma aparência mais jovem. Benefícios da drenagem linfática facial A drenagem linfática facial oferece uma série de benefícios para os profissionais de harmonização orofacial e seus pacientes. Além dos benefícios mencionados anteriormente, como redução do inchaço e estímulo à regeneração celular, existem outros aspectos positivos dessa técnica. Primeiramente, a drenagem linfática facial melhora a nutrição e oxigenação dos tecidos faciais, ajudando na eliminação de toxinas e promovendo uma pele mais saudável. Essa melhoria na circulação sanguínea contribui para a eficácia de tratamentos estéticos faciais, como a aplicação de ácido hialurônico ou toxina botulínica, ao acelerar a absorção e a distribuição desses produtos. Além disso, a drenagem linfática facial tem um efeito relaxante e alivia a tensão muscular, o que é especialmente benéfico para pacientes que passaram por procedimentos invasivos ou que sofrem de bruxismo e outros problemas relacionados à musculatura facial. O relaxamento proporcionado pela técnica contribui para o bem-estar geral e a redução do estresse. Indicações da drenagem linfática facial A drenagem linfática facial é indicada em diversas situações, principalmente para os profissionais de harmonização orofacial. Além das indicações mencionadas anteriormente, como o pré e pós-operatório de procedimentos estéticos faciais e tratamento de acne e pele oleosa, há outros aspectos relevantes a serem considerados. Primeiramente, é importante destacar a importância da drenagem linfática facial na preparação prévia a procedimentos estéticos. Antes de realizar um preenchimento labial ou uma aplicação de toxina botulínica, por exemplo, a drenagem linfática facial pode ser realizada para preparar a pele, melhorar a circulação sanguínea e promover uma melhor absorção e distribuição dos produtos utilizados, resultando em resultados estéticos mais satisfatórios. Outra indicação relevante é o papel da drenagem linfática facial na redução de complicações pós-operatórias. Ao auxiliar na eliminação de resíduos e líquidos acumulados, essa técnica pode contribuir para a prevenção de hematomas, edemas e fibroses, proporcionando uma recuperação mais rápida e confortável. Além disso, é importante ressaltar que a drenagem linfática facial pode ser incluída como parte de um plano de cuidados continuados. A realização regular dessa técnica pode auxiliar na manutenção dos resultados obtidos com os procedimentos de harmonização orofacial, além de promover uma pele saudável e radiante a longo prazo. Em conclusão, a drenagem linfática facial é uma técnica terapêutica altamente benéfica e indispensável para os profissionais de harmonização orofacial. Além dos benefícios já mencionados, como a redução do inchaço, a melhoria da circulação linfática e a oxigenação dos tecidos faciais, é importante ressaltar outros aspectos relevantes dessa técnica. A drenagem linfática facial desempenha um papel crucial na preparação prévia a procedimentos estéticos, potencializando os resultados ao melhorar a qualidade da pele, promover uma melhor absorção e distribuição de produtos utilizados e prevenir complicações pós-operatórias. Além disso, a inclusão da drenagem linfática facial como parte de um plano de cuidados continuados é essencial para a manutenção dos resultados obtidos com os procedimentos de harmonização orofacial, garantindo uma aparência saudável e radiante a longo prazo. Ao dominar a técnica da drenagem linfática facial, os profissionais de harmonização orofacial estão melhor equipados para oferecer uma abordagem completa e personalizada aos seus pacientes. Isso resulta em resultados estéticos mais satisfatórios, além de promover o bem-estar facial e a satisfação do paciente. É importante destacar que a drenagem linfática facial deve ser realizada por profissionais qualificados e treinados, garantindo a segurança e eficácia do procedimento. Cada paciente é único, e uma abordagem personalizada é fundamental para atender as necessidades específicas de cada um. A drenagem linfática facial é uma técnica poderosa que oferece uma ampla gama de benefícios aos profissionais de harmonização orofacial e seus pacientes. Seu impacto positivo na redução do inchaço, estímulo à regeneração celular, melhoria da circulação e oxigenação dos tecidos faciais tornam-no uma ferramenta indispensável para alcançar excelência no atendimento e resultados estéticos favoráveis. Ao adotar essa abordagem integrada, os profissionais de harmonização orofacial promovem não apenas a beleza estética, mas também a saúde e o bem-estar global dos pacientes, garantindo uma experiência de cuidado facial completa e satisfatória.